Fala galera, Barba Ruiva aqui na área e nesse vídeo eu vou compartilhar um simples hack minimalista para te ajudar a limpar o seu armário e ainda fazer o bem. Olá, se você é novo aqui no canal, meu nome é Ian Borges, eu sou estrategista de estilo de vida, empreendedor e nômade digital. E minha missão aqui com esse canal é te ajudar a multiplicar o seu tempo para viver melhor que o milionário, ou seja, fazer o que quiser, de onde quiser, quando quiser, sem necessariamente ter os milhões da conta. Então, caso você não conheça ainda o minimalismo, ele é um estilo de vida, uma filosofia de vida que nos ajuda a viver de forma mais intencional, valorizando aquilo que realmente importa e eliminando os excessos de necessários na nossa vida. Então, falando de roupa, a maioria das pessoas acaba comprando e acumulando muito mais do que precisa. Hoje você vai aprender uma poderosa técnica aí para limpar o seu armário que é infinito, um milhão de peças e ainda fazer o bem para seus amigos, familiares e outras pessoas. Mas antes de ir para a dica, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo no futuro e também contribuir aqui para o crescimento do canal. Por que isso é tão importante? Simplesmente a gente está imerso nessa cultura capitalista, consumista, que nos estimula a comprar um monte de coisa que a gente não precisa com dinheiro que a gente não tem para agradar um monte de gente que a gente não gosta. Então, isso não faz sentido e a quantidade de roupa que a gente acumula e não usa nos nossos armários é uma tristeza, é um desperdício muito grande, porque tem muita gente precisando mais do que você. Então, você precisa se conscientizar e entrar em ação aí para fazer circular essa porra toda. E eu posso dizer porque o meu armário era infinito. Na época que eu jogava vôlei de praia, eu era patrocinado pela Oxlin, então eu pegava peça todo mês nova ali, então foram quatro anos aí renovando o armário. Eu era patrocinado pela Oakley, então eu tinha centenas de óculos também, distribuía para todo mundo, dava de presente e tal. Eu fui morar nos Estados Unidos duas vezes no Work and Travel Experience, então sempre dava uma passada pelos outlets e saía comprando sem mesmo pensar. Eu lembro uma vez que a gente entrou na loja da Guest, estava com promoção em cima da promoção, da promoção, tinha as camisas a 3 dólares, 2 dólares, eu comprei, sei lá, 20 camisas, duas calças, três bermudas e gastei 120 dólares na época, sem precisar, obviamente, porque quem precisa disso tudo fora as roupas que já tem em casa, né? Então eu comprava descontroladamente, sem o mínimo propósito, sem a mínima sustentabilidade, a consciência, a intenção e isso acabou me criando um armário que eu não sabia que peça eu tinha, eu tinha roupa espalhada em casa de amigo, casa de tio, casa da avó, lá em casa, então era um desperdício enorme. E daí depois eu fui trabalhar no mundo corporativo, onde eu era preciso usar camisas sociais de botão. Eu fiquei 10 anos na L'Oreal e fui comprando roupa aqui no Brasil, depois fui para a França, que era um frio da caralha, e lá comprei casaco, sobretudo, terno, bazar, a porra toda, imagina 10 anos da minha vida nesse ritmo, acumulando, acumulando, acumulando. E quando eu me tornei nômade digital, eu entrei nesse estilo de vida aqui mais minimalista, não tinha como viver com aquilo tudo, numa mala, viajando e tal, então eu comecei a me desfazer, mas de uma maneira que no início eu tinha umas paradas de marca legal e tal, falei, pô, vou dar tudo para a instituição, não sei se é a melhor coisa, porra, será que meus amigos e familiares não vão curtir mais isso daí? Então eu criei um conceito que eu chamei de o bazar da alegria, e eu vou te explicar aqui como você pode fazer também aí no seu dia a dia. Primeiro passo, você precisa tirar um dia para limpar o seu armário inteiro. Idealmente escolha um sábado ou domingo, né, que você tem o dia todo tranquilo, chama um amigo, uma amiga, se quiser fazer disso, uma brincadeira, bota uma música legal, ou se quiser fazer sozinho, bota um podcast, bota a série do Netflix, filme, o que for, porque vai demorar tempo, mas vai ser muito legal se você tratar isso de uma forma mais divertida. E daí, a primeira coisa que você vai fazer é tirar tudo do armário, como se você estivesse em mudança, realmente tira tudo, tudo isso. Trocinhos, detalhes, tudo, deixa tudo limpinho na sua frente, e aproveita para dar uma limpada ali, porque deve ter teia de aranha, de caralho aquato. Dependendo do tamanho do seu armário, pode ser que você precise do fim de semana inteiro, mas tente ali alocar e espalhar pelo seu quarto, e se o quarto não for suficiente, bota também algumas peças na sala, mas distribua isso aí de uma maneira que você vá para o segundo passo, que é categorizar essas roupas. Uma vez que você espalhou tudo aí pela sua casa, é hora de separar em três categorias de roupas. A primeira é, amo de paixão e não consigo viver sem. A segunda é, gosto, mas não uso tanto. E a terceira, não uso nunca. E uma forma de ajudar nessa reflexão é você analisar aquelas roupas que você não usa há seis meses, ou há um ano, ou aquelas que você nem lembrava que tinha. Grandes são as chances de elas entrarem aí nas duas últimas categorias que eu falei. Passo três, você agora vai arrumar o seu armário novamente, apenas com as peças da primeira categoria, daquelas que você ama de paixão e não vive sem. E nessa hora, se você ficar na dúvida em relação a uma peça, der aquela engasgada ali, sem piedade, bota na categoria ali das roupas que você gosta bastante, mas não usa tanto. Até aqui você já deve estar se sentindo uma pessoa nova, leve, mas sua casa ainda tal causa. Então vamos resolver isso daí. Quarto passo, separe as outras peças e estoque. Agora é hora de colocar todas as outras peças nessas duas categorias. Você pode pegar aquele lixão preto de saco plástico, né, de lixo, ou caixotes e tal, e estoca tudo, fecha e você vai ver que nas próximas semanas você não vai sentir falta disso. Guarda lá na cozinha, na dispensa, em algum lugar, para que você possa voltar ali se precisar muito de alguma peça, mas viva aí um momentinho sem elas no seu armário. Passo cinco, agora está na hora de organizar o Bazar da Alegria e convidar amigos e familiares para vir. Daí você pode escolher uma data, tipo um aniversário de um tio, de um primo, Natal, dia das crianças, Páscoa, o que for que já tenha a tendência de reunir bastante gente da sua família. Ou se não, simplesmente escolha uma data e deixe claro que vai rolar o Bazar da Alegria. E assim você precisa explicar para a galera o que é o Bazar da Alegria, né, que basicamente você vai disponibilizar todas essas suas roupas numa sala, numa mesa, o que for, e todo mundo vai poder pegar o que quiser, mas todas essas pessoas precisam trazer suas peças antigas também e na hora de pegar uma peça eles devem deixar outra ali para o Bazar. Eu poderia até chamar de escambo da alegria, talvez o termo fosse mais assertivo. A ideia é que todo mundo vai trazer suas peças e trocar por qualquer item, pode ser uma cueca por uma jaqueta de couro, não tem problema, você não vai ficar controlando ali, mas você deve estimular que todos tenham a consciência de selecionar peças que não usam mais, roupas que estejam lá também largadas no armário para movimentar e circular isso daí entre pessoas mais próximas, entes queridos, familiares e amigos. Isso é legal porque tem aquelas peças super queridas, ou que você investiu uma grana, que são mais caras e tal, que você ficaria com muito dó de doar e que de repente como presente para um amigo, para um familiar, essa pessoa veria muito valor naquilo dali, eu lembro com as minhas camisas de vôlei que tinha o meu nome quando eu fui campeão mundial, eu estava com dó de dar isso daí e eu tinha amigos que amam vôlei, que jogam vôlei comigo, que gostam de ter essas camisas para ir jogar na praia e tal, então para mim fez muito mais sentido doar essas camisas para esses familiares, para essas pessoas mais próximas do que simplesmente dar para uma instituição. Então até aí você gerou valor para seus amigos e familiares, mas o ato principal, a intenção principal por detrás do Bazar da Alegria não é simplesmente presenciar aquela galera que já tem condições de ter coisas legais, mas sim acumular o máximo de roupas possível para você doar para instituições mais carentes. O que nos leva ao passo 6 que é pesquise instituições que você queira ajudar. Agora você deve pesquisar as instituições, seja você mesmo indo no Google, catando, ou pedindo indicações aí de conhecidos, dos convidados do Bazar e aí decidir se você distribui tudo para uma única instituição, se você divide entre várias instituições ou se você vai distribuir para moradores de rua, por exemplo, já que são roupas, eles podem precisar muito dessa ajudinha aí. E o passo 7 é documente e compartilhe para o mundo essa ideia aí através das redes sociais. Quando você realizar esse Bazar, tire fotos, faça vídeos, faça stories, faça o que for para a galera entender o conceito, saber o que está rolando e de repente você inspirar outras pessoas e grupos aí a realizarem o mesmo tipo de iniciativa. E o passo 8 é refaça esse exercício quantas vezes forem necessárias até que você tenha apenas o essencial, aquelas peças que você tem orgulho de dizer que são as necessárias que você ama e não precisa de mais nada. Isso pode ser a cada seis meses, a cada um ano, ou simplesmente quando você achar que acumulou coisa demais e está precisando fazer um bazarzinho. Mas, Ian, me dói muito me desfazer de uma peça que eu amo, que traz essa recordação lá na infância, que eu ganhei de presente do meu tataravô. E se dói tanto doá-la, simplesmente não dói. Fique com você, guarde essa peça, se você usa, se tem carinho. Mas uma outra opção também que o Fabiozão aí, o nosso produtor de vídeo, compartilhou é que quando ele tem uma peça muito querida, ele vai lá, tira uma foto e dá a peça, porque a recordação continua contigo, mas você não precisa tê-la ali só emoldurando, só guardada ali no seu... emoldurando, não, emoldurada, né? Enfim, ali no seu armário e tal, porque você não usa, simplesmente. Esse não é um exercício para você sofrer. Se você sentiu que não é o momento ainda de let it go a peça, relaxa, guarda com você e se talvez fizer sentido mais para frente, você passa para frente. Mas, Ian, eu amo todas as minhas 1.573 peças de paixão. Será? Você acha mesmo que ama tanta peça assim que todas elas são indispensáveis na sua vida? Mas, de novo, se você achar que não é o momento de doá-las ou que você não está pronto ou pronta, né, psicologicamente para seguir em frente com esse exercício, doe apenas aquilo que vai te deixar confortável. Aqui não tem cobrança, é você com você e sua consciência. Talvez o sentimento de fazer o bem para outras pessoas ou para outras instituições já te dê um estímulo maior para quando você repensar as suas peças e você olhar com outros olhos. Mas, Ian, eu não tenho saco nem tempo para organizar um bazar desse. Então, não organize. Simplesmente limpe o seu armário e doe aquilo que você quiser diretamente para uma instituição. Ou peça ajuda para alguém encontrar uma instituição para doar ou doe para amigos e familiares que vão ficar amarradões com aquelas peças ali que você vai se desfazer. Enfim, pessoas para ajudar não faltam e aí você vai poder escolher aí o mínimo de trabalho possível, mas já gerando valor para alguém. Mas, Ian, eu fico mal de cabeça em pensar que eu vou doar aquele meu casaco de pele que custou 3 mil reais. Óculos 200 doll. Camisa, mil doll. Uma instituição de caridade que nem sabe qual é a marca que eu comprei, escaralha, quadro, não valorizo isso tudo. Primeiro ponto, independente da marca, status ou preço, a galera que você vai ajudar numa instituição, ela não se importa com isso. O importante é a funcionalidade da peça. Eu mesmo passei por isso em alguns momentos e depois de algumas reflexões ficou claro para mim que, porra, isso é bobeira, é crença nossa. São coisas que a gente vem valorizando com o mindset passado e que, na verdade, você para para se perguntar o porquê disso e não tem sentido nenhum. Mas, se você não ficar confortável, anyway, com essa pegada, você doe para amigos que valorizam isso tudo que você está falando, marca, status e tal. Eles vão curtir e peça para eles para doarem peças para uma instituição. E daí o conceito é o mesmo de um bazar, só que de forma indireta você vai ajudar outras pessoas e talvez essas peças todas especiais aí, casacos, bolsas, sapatos, o que for, talvez faça mais sentido para essa galera e os seus amigos. E aí é só pedir para eles repassarem e doarem coisas como roupas de cama, alimentos e tal, que vão ser muito mais produtivos aí para uma instituição. Então é isso, espero que o Bazar da Alegria faça sentido para você e que você consiga reunir seus amigos e familiares, conscientizá-los desse movimento aí de doação, de limpeza dos seus armários, de eliminação dos acúmulos, de realmente trazer aquilo que você não usa mais e levar para pessoas que realmente estão precisando como instituições. E dessa forma assim você vai gerando um bem, cada um com sua contribuição, com seu passo, sem muitas radicalizações, mas com um pequeno esforço que pode fazer a diferença muito grande aí na vida de outra pessoa. Então agora é hora do desafio! Então, sem mimimi, vai e pega a sua agenda, seja no computador, seja agenda à mão, selecione uma data para você organizar o seu armário e já mande aí um WhatsApp convidando um amigo ou uma amiga para participar desse dia. Mande o áudio para ele pelo WhatsApp explicando o conceito do Bazar da Alegria, manda também o link desse vídeo porque assim ele vai entender bem no detalhe o porquê de fazer isso tudo. E vamos se comprometer apenas com o primeiro passo, a arrumação do armário, porque assim eu tenho certeza que você vai entrar no ritmo e vai se empolgar para seguir com os próximos passos até a doação aí para as instituições e quando você se compromete com uma data e com uma outra pessoa, você aumenta muito as chances disso se tornar realidade aí. E depois compartilha aqui embaixo nos comentários como que foi essa experiência, o que foi legal, o que foi difícil, o que foi desafiador, mas acima de tudo como que você se sentiu depois de fazer isso. E se curtiu, dê o seu like e envia esse vídeo para uma galera, para a gente fazer muitos bazares da alegria aí pelo mundo. E se você também gosta desse estilo de vida mais minimalista, mais nomádico, me acompanha lá no Instagram, arroba iampbos, que eu venho falando muito desse estilo de vida aí, dessa reinvenção, mas também compartilhando hacks minimalistas, hacks de viagem lá pelo Stories diariamente. E se você gosta de vídeo com essa pegada, dá uma olhada aqui no canal, porque eu vim falando muito desse conceito de multiplicar o tempo, viver melhor que um milionário, ou seja, poder fazer o que quiser, de onde quiser, quando quiser, sem necessariamente ter os milhões na conta. Beleza? Até a próxima!